A liderança de todo o Brasil, eu estou aqui com o meu amigo Fábio Saqueto, responsável pela linha de produção dos cosméticos bioquânticos Beauty Way. Marca essa de propriedade exclusiva do Clube Multinível, para mostrar para você que já faz parte do Clube Multinível, nossa capacidade Fabril e o que já temos em estoque. Olha para baixo aqui, olha só o que nós já temos em estoque para abastecer você que é líder do Clube Multinível, e está focada em nossos cosméticos bioquânticos. Bom, eu quero aproveitar a oportunidade, Fábio, para fazer um convite especial para você que já se qualificou ao título de presidente. Se você já se qualificou ao título de presidente, e o seu saldo em bônus já atingiu a marca dos 50k, você é meu convidado a vir conhecer a nossa linha de produção. Quero também aproveitar a oportunidade de convidar você a conhecer um auditório pequeno, mas bem estruturado, que nós reservamos aqui em nossa fábrica, para que você possa estar recebendo, junto com todo o time corporativo, um treinamento sobre os benefícios da bioquântica aplicado ao mundo da cosmetologia. Olha, todo um equipamento já foi adquirido para proporcionar para você o melhor, porque você merece o melhor. Se você ainda não faz parte do Clube Multinível, está assistindo esse vídeo, entre em contato com a pessoa que lhe apresentou esse vídeo, faz um ser e vem. Fábio, está sim de coisa boa para acontecer, pode acreditar que o melhor ainda está por vir? Forte abraço a todos! É isso aí, estou me esperando vocês. Valeu!